Iniciando a apresentação sobre os trabalhos do Programa de Monitoria 2021 do Departamento de Ciências Sociais de Campus, projeto de monitoria da disciplina Prática Educativa 1. Primeira apresentação, meu nome é Larissa Martins, sou licenciana em Ciências Sociais no UFICampus e estou no quinto período. Maria Cláudia Pitres é professora adjunta do Departamento de Ciências Sociais UFICampus, é doutor em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais UERJ e docente da disciplina Prática Educativa 1 no ano letivo de 2021. A disciplina de Prática Educativa 1 tem como objetivo contribuir para a reflexão sobre docência. Ela vai integrar os conteúdos e métodos que permitam articular os saberes específicos dos componentes curriculares com os pedagógicos que regem o ensino de sociologia e na educação básica. Então, a disciplina vai proporcionar o primeiro contato curriculado licenciando em Ciências Sociais do UFICampus com os assuntos educacionais, visando auxiliar na transposição do conhecimento sociológico acadêmico para escolar. Ela vai abordar os assuntos referentes a ciências sociais no ensino médio, tais como história do ensino de sociologia, resoluções, pareceres e legislações pertentes à área. Sobre minhas motivações e objetivos no projeto de monitoria. Primeiro, minha experiência positiva na disciplina quando eu cursei enquanto docente. A oportunidade de iniciação à docência em uma disciplina que promove a reflexão sobre o exercício docente e meu interesse de pesquisa na área de ensino de sociologia. E meus objetivos nesse projeto de monitoria é vivenciar a prática docente e os elementos relacionados a essa prática e desenvolver essa aprendizagem prática enquanto licenciada e futura professora. Agora um pouco da metodologia, como foram realizados os trabalhos durante a monitoria. Primeiro, os objetivos. O trabalho de monitoria enquanto mediação entre docentes e alunos, a criação de um canal direto de contato com os alunos para propiciar melhor aproveitamento em relação à disciplina e assistividade propostas, considerando as limitações de integração social em pote pela pandemia. E o trabalho de monitoria enquanto aprendizado sobre o processo de ensino-aprendizagem e auxílio ao docente em tempos de excepcionalidade como o ensino remoto que estamos vivendo. Então, o desenvolvimento das atividades de monitoria foram voltados para a criação de ambientes de integração social e aprendizagem, como o grupo no WhatsApp, como vocês podem estar vendo anexado no slide, e também postagens no Classroom, na nossa sala da disciplina no Classroom. Foram compartilhados com os alunos também guias semanais com a leitura de cada aula, e os cartas informativos com cronograma da disciplina, além da participação nas atividades síncronas. E referente ao tema dessa apresentação, o novo contexto de iniciação à docência, monitoria no ensino remoto. Então, com o advento da pandemia, houve a necessidade de migração de um modelo conhecido, que era o modelo presencial, para outro modelo inédito, que é o ensino remoto emergencial. E com isso, os estudantes foram expostos à necessidade de encontrarem suas próprias formas de interação social e de aprendizagem. Foi necessário essa reestruturação do ensino, em consequência, levou à reconstrução do perfil do monitor. Exigindo uma nova sensibilidade social, e é esse ponto que me faz refletir sobre a monitoria durante o ensino remoto. Então, minha preocupação inicial com os alunos de Prática Educativa 1 foi estabelecer vínculos. A maior parte são alunos que entraram, ingressaram na UF durante o ensino remoto, enquanto a gente já estava afastado presencialmente da UF, e que não conheciam a UF Campus, o nosso campus de campus do Goitacazes. Então, eu tive a preocupação de trazer esses alunos, estabelecer esse vínculo, através da apresentação da UF Campus a eles, por meio de imagens do nosso campus. Sobre os resultados parciais, destaco a palavra parceria, porque tivemos uma comunicação exitosa, muito aprendizado, desenvolvimento de rede, de trocas de aprendizagem, união inteligente e prática, uma turma engajada e diálogos horizontais. Fez sua apresentação com essa frase do patrono da educação, Paulo Freire, que fez centenário no último dia 19 de setembro de 2021. Não se pode falar de educação sem amor. E essas são as referências biográficas. Muito obrigada. Este é um vídeo sobre a monitoria de Letícia Rocha, orientada pela professora Marta de Mello Ribeiro, durante a disciplina Genealogias das Artes, Representação e Imaginário, Estruturas e Desestruturas no Teatro, a Representação da Mulher na Dramaturgia Ocidental, tópico variável Ritornelos. O curso propõe um percurso sobre determinadas dramaturgias que fundamentam ou que desestabilizam o pensamento clássico teatral, tendo como perspectiva a figura do dramaturgo como pensador e propositor. Investigamos de forma crítica a representação feminina em dramaturgos como Eurípides, Shakespeare, Pirandello, Brecht, Leila Assunção, Junaína Leite e Július Pedacini, a partir da seleção de algumas de suas peças. Além dos textos dramatúrgicos, utilizamos também textos teóricos, com destaque para La Nación Heterosexuale de Otcuriel. Outros textos também foram abordados durante a pesquisa, como Um Pequeno Organón para o Teatro, de Brecht, A Invenção das Mulheres, de Oyeyumi Oyeronke, entre outros. A proposta de análise dos textos dramatúrgicos na disciplina nos abriu caminho para que pudéssemos praticar leituras dramatizadas. Assim, alternamos entre uma semana de leitura e outra semana de discussão dos textos, com pequenas modificações no final do curso para recebermos convidados como Esther Marim. Cada texto foi ponto de partida para uma atividade distinta. Desta forma, conseguimos abarcar todos os textos da emenda, discutí-los e criarmos a partir disso. A metodologia utilizada durante a monitoria foi de acompanhamento de todas as aulas, anotações das referências trazidas em aula, tanto por alunos quanto pela professora, organização das atividades a serem postadas no Classroom, juntamente com a organização dos materiais no Drive da disciplina. Estive também em contato direto com os alunos por e-mail e WhatsApp, respondendo a demandas individuais de cada um e levando para a professora demandas em grupo que eventualmente surgiram durante o processo. Tive a oportunidade também de reger dois encontros, um de leitura dramatizada e um outro com o plano de aula que foi criado e submetido nesta mesma avaliação de monitoria. Meu maior objetivo com a monitoria é conseguir me aproximar da docência, já que estou num curso de bacharel, em que não tenho muito contato com essa área que me atrai tanto. A monitoria também me permite uma interação maior com alunos, tendo uma certa identificação com o curso e com quem faz parte dele. E é muito gratificante entender como a gente pode continuar estudando e criando arte a partir desse modo online que tem sido tão complicado para bastante gente, mas que ainda assim existem vários espaços e brechas para a gente continuar criando e permitir essa criação para outras pessoas também. Os resultados que conseguimos alcançar até agora foram muito bons. Desde criações gregamatúrgicas contemporâneas para peças da antiguidade, a desenhos digitalizados baseados nos textos que havíamos lido. Olá pessoal, eu me chamo Roberto Malfacini, sou aluno do sexto período de jornalismo da Universidade Federal Fluminense e hoje eu vim aqui apresentar para vocês, na 23ª semana de monitoria, o projeto de monitoria ao qual eu faço parte. Bem, o projeto de monitoria ao qual eu faço parte se chama Jornalismo em Vida Urbana. Ele é orientado pela professora doutora Carla Baiense Félix, que é professora adjunta do Departamento de Comunicação Social da UF. E ele é vinculado à disciplina laboratorial de terceiro período obrigatória do curso de jornalismo, linguagem jornalística 1. Bem, sobre o projeto. O projeto Jornalismo em Vida Urbana, ele se destina à produção de veículos laboratoriais em plataformas online, tendo como foco o cotidiano juvenil. Seu objetivo principal é retratar de forma inovadora e sensível as questões que mobilizam a juventude urbana moderna, através de pautas produzidas pelos próprios alunos. Bem, a disciplina, como eu já disse, a qual ela é vinculada é a Linguagem Jornalística 1, que é uma disciplina laboratorial de 30 horas obrigatória para o curso de jornalismo. A disciplina, ela se divide em uma parte teórica e uma parte prática. Na parte teórica, é estimulada a leitura de textos e o debate sobre os temas relevantes ao jornalismo e a construção do texto jornalístico. E vão temas de fontes jornalísticas, até credibilidade, objetividade, entre vários outros. Além disso, na parte prática, temos a produção de reportagens que são publicadas no blog do Casarão. Sobre a motivação e objetivos de eu ter entrado na monitoria. A minha motivação já vem de muito tempo, porque eu venho de uma família de professores que sempre me estimularam muito a olhar com respeito e admiração para esse ato de lecionar. E isso aumentou mais ainda quando eu entrei na faculdade e quando eu comecei a participar do diretório acadêmico. Quando eu comecei a ter uma outra perspectiva da atuação do professor dentro da universidade e uma outra forma de ser professor. Isso gerou em mim um desejo de participar da monitoria, que é uma atividade que eu considero importantíssima para a graduação. E com isso, com o conhecimento que eu venho adquirindo na monitoria, eu quero juntar experiências para um possível futuro no meio docente. E assim entender como funciona a dinâmica da sala de aula de uma outra perspectiva. Agora não mais só como estudante, não diria como professor, mas como alguém que está ali para auxiliar o professor. Bem, sobre a metodologia utilizada na disciplina. A disciplina é dividida em duas partes, mas não pensem como primeiro essa aqui e depois essa aqui. Não. A primeira parte é uma parte teórica, que é o aprendizado a partir do debate teórico. E onde são feitas a indicação de textos que debatem o fazer jornalístico. Assim, os alunos, após lerem os textos, eles compartilham a percepção e o aprendizado que eles tiveram com aquela leitura. E a partir também das percepções e aprendizados de outros colegas, eles vão construir no seu próprio conhecimento. E aí na parte prática, que forma esse amálgama da disciplina, a gente tem atividades que reforçam o aprendizado do conteúdo adquirido nos textos. E também tudo isso, todo esse aprendizado teórico, essas pequenas atividades práticas, desembocam e dão o resultado de uma produção de uma reportagem de tema de escolha do aluno. E nós tivemos reportagens nesse período de vários temas, desde lutadores de MMA, fast fashion, saneamento básico de Macaé, ou os 15 anos da Lei Maria da Penha. Como monitor, as principais atividades que eu desempenhei foi o auxílio na produção das pautas dos estudantes, com algumas indicações de recortes aqui e ali, sugestão de fontes e bancos de informações, administração do blog Casarão, onde eu administrava e postava as reportagens produzidas pelos alunos, controle das atividades realizadas e apresentação... Que é, eu tive o prazer de apresentar duas aulas sincronas aos alunos, uma focada na credibilidade jornalística, outra nas fontes jornalísticas. Bem, como referência, nós tivemos essa série de textos que tratam de assuntos desde a objetividade, fontes, o fazer jornalístico, e para encerrar a minha apresentação, eu venho trazer aqui a frase do aniversariante do ano, do centenário de Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E eu acredito que essa filosofia foi a base da construção dessa disciplina. Enfim, muito obrigado por me ouvirem até aqui e até a próxima. Olá a todos, espero que estejam bem. Meu nome é Isabel Ganagio da Fonseca e eu sou monitora das disciplinas de som no cinema e no audiovisual e estudo do som no cinema. Meu professor orientador é Fernando Moraes da Costa. Aprender sobre som no cinema e no audiovisual é muito importante para construir os futuros profissionais de todos os alunos que passam pela UF, pelo curso de cinema, e fazer com que eles entendam melhor todas as possibilidades que essas coisas abarcam. E com base nisso, meu trabalho consiste em auxiliar o professor Fernando no desenvolvimento de aulas completas e de qualidade. Minhas motivações e objetivos são contribuir para o bom funcionamento das aulas, facilitar processos intrínsecos à docência, estabelecer vínculos de aprendizado com os alunos e desenvolver habilidade de docência e como futura cineasta. Então, como atingir esses objetivos? Primeiro de sempre, eu estou presente durante as aulas, disponível para tirar dúvidas, ajudo o professor no que for preciso, compartilho materiais também, materiais importantes para as aulas, para os trabalhos, para a monitoria ou mesmo dúvidas e comunicados, compartilho pelo Classroom ou pelo e-mail para alunos que não têm Classroom. Mas também, além disso, o professor Fernando, como uma pessoa gentil que é, dá muita autonomia para os seus monitores, para que eles possam colaborar com as aulas. Então, por exemplo, eu dei algumas sugestões para o trabalho final da disciplina obrigatória e Fernando acatou todas elas, achou todas interessantes, ele dá muito espaço para o aluno poder criar. e dessa atividade final surgiram vários frutos super interessantes. Também, toda a aula eu tenho 15 minutos para trazer minhas próprias sugestões de filmes curtas e todo tipo de coisa que eu acho interessante, que eu acho que complementa o assunto da aula. E eu falo sobre eles durante a aula e depois, tanto o Fernando quanto os alunos falam sobre esses materiais. Então, por exemplo, essas são as sugestões da monitoria para som no cinema e no audiovisual. Para a aula que teve sobre vozes, música, silêncio e outras aulas em que dei uma sugestão aqui ou ali. Eu sempre coloco no Classroom não só algumas informações sobre a obra, mas também coloco ela disponível para que as pessoas possam assistir e comentar comigo durante a aula. Para essa mesma disciplina, eu sugeri para Fernando que a gente desenvolvesse junto aos alunos uma atividade de criação, gravação e edição de sons que não existem ou sons difíceis de serem encontrados. Por exemplo, a briga física entre duas gelatinas, um coração se partindo, um galope de unicórnio, um saco de farinha em fuga. E eu assinalei cada um desses sons, cada um desses conceitos para um aluno, para que eles próprios desenvolvessem com as coisas que tinham em casa esses sons. Os sons que deram, os sons que foram criados, foram muito, muito, muito legais. Mesmo sendo uma atividade que não valia ponto, teve muita adesão e a gente ouviu todos esses sons juntos durante a aula e foi muito, muito legal. Já as sugestões de monitoria para a matéria de estudo do som no cinema foram para aulas sobre som experimental, horror, ruído, música, silêncio, vozes, cinema e literatura e outras sugestões adicionais dadas durante as aulas. Quais foram os resultados parciais de tudo isso? Conversas muito enriquecedoras sobre o som no cinema e no audiovisual, tanto sobre as aulas, quanto sobre as atividades, quanto sobre as minhas sugestões que eu trouxe da monitoria. Melhor compreensão da matéria pelos alunos, auxílio aos alunos dentro e fora da sala de aula e ao professor, professor, assim como trabalhos finais e atividades de muita qualidade. E, por fim, essas são algumas das referências que foram dadas durante as aulas. Essa é a minha apresentação para a semana de monitoria. Espero que vocês tenham gostado e eu desejo a todos um ótimo dia. Tchau! Boa tarde, meu nome é Vitória Borges. Sou aluna do oitavo período do curso de Medicina. Sou monitora do projeto de apoio pedagógico e desenvolvimento de métodos ativos de ensino nas aulas práticas 2, no Departamento de Imunobiologia. Sou orientada pelas professoras Maria de Fátima Brandão Pinho e Aurelisa Maria Leoma Xavier. O nome do nosso projeto é o uso de videoaulas e ferramentas interativas no ensino de aulas práticas remotas. Bom, no ano passado, fui bolsista do projeto de apoio a atividades acadêmicas não presenciais desse mesmo departamento, sendo orientada pelas mesmas professoras. Nesse projeto, desenvolvi a série de videoaulas de imunologia na prática. Foram produzidas 10 videoaulas no formato de desenho para ilustrar os processos imunológicos envolvidos nos temas das aulas práticas. Bom, agora que vocês já me conhecem, vamos para a apresentação do projeto desse ano. Quando iniciei no projeto de monitoria, notei a falta de participação dos alunos nas aulas práticas síncronas. Mesmo os que estavam presentes, não tiravam dúvidas e muitas vezes passavam a aula toda sem falar nada. Foi quando me deparei com o grande desafio de como fazer os alunos participarem mais do ensino remoto. Com isso, surgiu a ideia de aplicarmos a seguinte dinâmica nas aulas práticas. Utilizar no início da aula a videoaula da série imunologia na prática. Em seguida, realizar a discussão com os alunos sobre o tema proposto. E, por fim, utilizar a ferramenta do site Pull Everywhere para a realização de um quiz com perguntas múltipla escolha. Esse site é muito interessante, pois mostra de forma simultânea a porcentagem das respostas escolhidas, o que possibilita o feedback imediato do desempenho dos alunos, estimulando a sua maior participação durante as aulas. E também a identificação e resolução de dúvidas no momento síncrono. Essa dinâmica foi utilizada nas aulas práticas remotas e síncronas do curso de odontologia. Os objetivos do nosso trabalho, então, foram avaliar se a dinâmica estabelecida auxiliou os alunos no aprendizado dos temas de imunologia, analisar se o modelo adotado proporcionou uma maior participação nas aulas práticas remotas e avaliar se a utilização do quiz, imediatamente após a videoaula e a discussão, ajudou na identificação e resolução de dúvidas. Para isso, nós aplicamos um formulário do Google ao final da disciplina, com sete perguntas sobre a adequação do conteúdo apresentado nas videoaulas, a contribuição da dinâmica para o aprendizado, além de críticas e autoavaliação. As perguntas seguiam o modelo apresentado. No total, obtivemos 38 respostas. Inicialmente, analisamos os gráficos de desempenho das questões do formulário e realizamos a aplicação de estatística descritiva para a interpretação dos dados. Os nossos resultados parciais foram 100% dos alunos relataram que o conteúdo apresentado nas videoaulas da série Imunologia na Prática foi claro e objetivo para o aprendizado dos assuntos abordados nas aulas. 71% dos alunos relataram que participaram satisfatoriamente em pelo menos 75% das aulas. E 66% dos alunos relataram que o uso das ferramentas interativas durante as práticas remotas e síncronas contribuiu bastante para o aprendizado dos conteúdos abordados. Além das perguntas de múltipla escolha, colocamos no formulário uma pergunta discursiva que pedia que os alunos respondessem como eles avaliavam a sua participação e a dos monitores nas aulas práticas síncronas e nas atividades interativas utilizadas durante as seis aulas. Nessa pergunta, nós recebemos muitas respostas positivas, tanto sobre a nossa participação como sobre a dinâmica realizada. Segue aqui algumas dessas respostas. Olá a todos, meu nome é Marina Ribeiro e eu sou monitora das disciplinas de Alemão 4 e Alemão 6 do curso de Língua e Literatura Alemã na Universidade Federal Fluminense. Hoje irei apresentar sobre o meu trabalho chamado Ensino de Alemão, Monitoria no Ambiente Virtual. Com a pandemia e o início do ensino emergencial remoto, tornou-se necessária a adaptação da monitoria oferecida presencialmente para o ambiente online. Afim de que os alunos não perdessem a oportunidade de aproveitar a experiência, o monitor e o docente orientador se propuseram a encontrar formas de adaptarem a proposta ao ambiente online, uma vez que seria necessário para manter os alunos presentes e engajados. A proposta inicial, acordada com o docente orientador, foi de que os 30 minutos finais dos encontros síncronos seriam disponibilizados para revisão de conteúdos passados de forma lúdica e que seriam disponibilizados dois diferentes horários adicionais para tirar eventuais dúvidas dos alunos. Os principais objetivos pessoais do trabalho são de criar e aplicar atividades lúdicas, revisar conteúdos anteriores e engajar os alunos, de forma que eles se sentissem confortáveis e encorajados a participar dos encontros. Metodologias ativas como ferramenta de engajamento. O seguinte trecho de Borges e Alencar foi utilizado como ponto norteador para o trabalho que tem sido feito durante a monitoria. Podemos entender metodologias ativas como formas de desenvolver o processo do aprender que os professores utilizam na busca de conduzir a formação crítica de futuros profissionais nas mais diversas áreas. A utilização dessas metodologias pode favorecer a autonomia do educando, despertando a curiosidade e estimulando tomadas de decisões individuais e coletivas advindos das atividades essenciais da prática social e em contexto do estudante. Assim dito, as atividades foram elaboradas com a finalidade de atingir os objetivos das metodologias ativas. A primeira imagem, no canto superior direito, é um excerto de um dos encontros onde, através de uma música, trabalhamos um dos tempos verbais do alemão que já havia sido apresentado anteriormente. A música, além disso, apresentou diversas referências musicais conhecidas por vários. Os alunos conversaram bastante sobre as referências, outros explicando para as demais as menos conhecidas, e elaboraram um texto contando uma pequena história no tempo verbal em questão, assim como o cantor fazia na letra. Já a segunda, no canto inferior esquerdo, é uma imagem do jamboard de uma aula cuja temática era verbos modais. Nessa atividade, em particular, eles usaram as notas autoadesivas para explicar os sentidos do verbo com suas próprias palavras ou palavras que eles procuraram em pesquisas. A metodologia utilizada será a qualitativa, em que se pretende analisar e apresentar os resultados através das experiências dos próprios participantes. Os resultados parciais são notados através de feedbacks e resultados positivos em atividades, e que a proposta tem sido bem recebida pelos alunos participantes. Por fim, gostaria de dizer obrigado e agradecer a oportunidade de poder apresentar meu trabalho e ao docente orientador, Ebo, por toda a sua ajuda. Muito obrigada. Olá, meu nome é Marcos Vinícius, sou monitor bolsista da disciplina de fundamentos de enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. Meu projeto de monitoria consiste em uma videoaula com o monitor Comunicação Terapêutica Vamos Colocá-la em Prática, orientada pela professora doutora Deise Mery da Silva Corrêa. Na introdução, nós temos que a comunicação mostra-se indispensável, haja visto que é uma das principais ferramentas de trabalho do profissional de saúde, inclusive do enfermeiro, e por ser uma das metas que torna o cuidado seguro ao paciente. E ainda, o uso da comunicação terapêutica na relação com o paciente busca tornar a relação sem ruídos, adequada, assertiva, e principalmente de acolhimento no contexto do cuidado. Pois, segundo Stefanelli, a comunicação terapêutica consiste na habilidade do profissional em usar o seu conhecimento sobre a comunicação para ajudar a pessoa com tensão temporária a conviver com outras pessoas e ajustar-se ao que não pode ser mudado e a superar os bloquinhos, a autorrealização para enfrentar os seus problemas. Na motivação, por meio das aulas da disciplina de Fundamentos de Enfermagem 4, da época que fui aluno até o atual momento como monitor, foi possível observar a importância da comunicação terapêutica na prática assistencial de enfermagem. Os objetivos consistem em compreender a importância da comunicação terapêutica na relação paciente-profissional em instituições de saúde, identificar as ações da prática de comunicação terapêutica a partir de situações cotidianas, demonstraram o autoentendimento da comunicação terapêutica por meio da descrição das condutas em cinco situações possíveis na prática. A metodologia foi separada em três partes. Na apresentação de slides, foram feitos 23 slides para auxílio da apresentação do conteúdo proposto através da plataforma Canva, com uma parte teórica do assunto e os exercícios de fixação. Na gravação da aula, foi realizada e gravada em sala virtual na plataforma do Google Meet, participação da minha orientadora e disponibilizada em formato assíncrono. No momento assíncrono, foi disponibilizada a aula gravada, um link para os exercícios de fixação e o outro para avaliação da aula, ambos da plataforma Google Forms, um link da plataforma Padlet com algumas situações e um artigo para leitura complementar. Esse é um print da gravação da aula. Esse é um print do Padlet, com algumas situações, que são elas, ao se aproximar do paciente, orientá-lo a tomar banho de expersão, o mesmo se recusa. Na 2, ao perceber o café da manhã na mesa de alimentação e ao perguntar ao paciente motivo da não ingestão, o mesmo chora. Na 3, durante o preparo do banho no leito, o paciente se recusa a receber qualquer cuidado do técnico de enfermagem e você é chamado, pois o mesmo relata dor durante o procedimento. 4, após a indicação da nutrição enteral, o paciente se recusa a fazer uso da sonda naso enteral. Aqui é um print já com algumas respostas dos alunos. Eu coloquei essa tarja preta para respeitar a privacidade dos nomes e das respostas que os mesmos queiram colocar, que foram escutativas, setar-se perto do paciente, demonstrar afeto, demonstrar esperança, promover esperança. Nos resultados, temos 56 alunos no total da disciplina e 15 participantes no projeto, tendo 26,8% de participação. Aqui estão alguns prints da porcentagem das participações dos alunos no formulário de avaliação. E os resultados de algumas respostas nos formulários dos alunos, que é adicionar questões de problemas é essencial, excelente aula ministrada de forma clara e objetiva, com ótimos exercícios para fixar o conteúdo, excelente apresentação, contribuindo assim com conhecimento para o meu futuro trabalho como enfermeira, obrigada, e excelente abordagem em conteúdo, só poderia ter sido melhor se fosse presencial. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigado. Olá, eu me chamo Maria Dorda Brasil e sou aluna do curso de enfermagem da Universidade Federal Fluminense no campus de Rio das Ostras. Hoje vim apresentar o meu relato no projeto de monitoria em temas de fronteira em bioquímica, vinculada à disciplina de bioquímica do Departamento de Ciências da Natureza e ofertada pela professora e doutora Heteo Rodrigues Pereira Gimba. Nessa apresentação, iremos abordar os tópicos de motivação, objetivos, metodologia e resultados. Antes de começar, eu gostaria de trazer uma citação de Jean Piaget, que diz que o ideal da educação não é aprender ao máximo, maximizar resultados, mas é, antes de tudo, aprender a aprender, aprender a se desenvolver e aprender a continuar a se desenvolver depois da escola. Trouxe essa citação porque ela reflete muito do que a graduação em enfermagem tem vivenciado durante a pandemia, já que com a implantação do ensino remoto, os docentes e alunos precisam encontrar novas formas de oferecer e receber o conteúdo das disciplinas. Motivação. Bem, o que me motivou a ser monitora foi o fato de eu sempre ter tido uma boa relação com a docência, tendo exemplos dessa área dentro de casa e passando por experiências na área dentro da universidade, antes mesmo do projeto de monitoria. Além disso, a notória evasão e falta de perspectiva que notei dos meus colegas de graduação foi algo que me motivou. E eu digo falta de perspectiva tendo em vista que os alunos de uma graduação em enfermagem necessitam fortemente das atividades práticas em laboratório e a falta dessas experiências acabam por deixar os alunos sem uma perspectiva sobre a graduação e a própria atuação do profissional de enfermagem. Objetivos. O fato de eu ter escolhido ser monitora esse ano foi porque os objetivos da iniciação à docência no geral se equivalem aos meus objetivos como monitora, já que incluem a prática e o aperfeiçoamento das habilidades na área da docência. Além disso, os objetivos da monitoria de bioquímica especificamente incluem estimular a vinculação do conteúdo teórico com a prática clínica de enfermagem e esse ponto me possibilitaria contribuir para reverter o quadro de falta de perspectiva que citei anteriormente. Metodologia. Bem, para cumprir os objetivos anteriormente estabelecidos, os seguintes mecanismos foram utilizados. Para revisão de conceitos, materiais em PDF confeccionados pelo monitor usando Canva, quizzes no Carro e outros puzzle games na plataforma WorldWall. Para direcionamento do estudo, foram utilizados estudos dirigidos, e para trabalhar a aplicabilidade dos conteúdos na profissão, foram utilizados casos clínicos com foco na atuação do enfermeiro. Além disso, foram utilizadas metodologias ativas de ensino, incluindo a metodologia expositiva dialogada, que consiste na exposição do conteúdo com a participação ativa dos alunos que já tiveram acesso ao conteúdo anteriormente, e a metodologia da problematização, que consiste na observação de um contexto da realidade, na sua problematização e teorização, e logo após isso, na formulação de hipóteses, de hipóteses de solução para essa problemática, e a aplicação dessas soluções na realidade. Resultados. Para ilustrar os resultados, eu trouxe algumas porcentagens referentes às atividades da monitoria. 64,7% dos alunos participaram de mais da metade dos encontros síncronos de monitoria. 64,7% também entregaram todos os estudos dirigidos. E 58,8% realizaram todas as atividades assíncronas ofertadas na monitoria. Em relação à monitora, os resultados incluem a ala, a elaboração de um plano de aula sobre o tema de hemoglobina, mioglobina e hemoglobinopatias, e foi apresentada uma aula síncrona de cerca de uma hora baseada nesse plano de aula. Além disso, foi aplicado um formulário de satisfação e avaliação da monitoria para os alunos da disciplina. Os resultados obtidos pelo formulário estão ilustrados nos gráficos a seguir. 6 de 13 alunos classificaram a monitoria síncrona como excelente, 5 como muito boa e 2 como satisfatória. 9 alunos consideraram que o monitor foi eficiente nas suas atribuições, outros 9 consideraram que o monitor estimulou o interesse dos alunos e 11 consideraram que o monitor foi acessível e prestativo. Por fim, 100% dos alunos concordaram que as aplicações clínicas trabalhadas na monitoria ofereceram maior perspectiva e estímulo dentro do curso de enfermagem. Além disso, um resumo dos resultados descritos anteriormente indica que o monitor desenvolveu maior conhecimento em relação às atividades de docência e às responsabilidades que envolvem essa área e já a turma desenvolveu maior aptidão e ocorreu a ativação da curiosidade ao longo dos encontros, onde esses trouxeram cada vez mais dúvidas e curiosidades que os mesmos encontraram. Por fim, essas foram as referências bibliográficas utilizadas. Eu me chamo Tatiana, sou estudante do quinto período de pedagogia e monitora da disciplina Economia, Política e Educação. Essa disciplina procura responder a seguinte questão, qual a relação entre educação, economia e sociedade? Para isso, o curso foi dividido em três unidades. Na primeira unidade, nós trabalhamos as bases históricas do pensamento econômico. Na segunda, a relação entre projeto econômico e social e educação. E na terceira, os debates recentes sobre a mercantilização e financiarização da educação. Quando eu iniciei os meus trabalhos como monitora, as aulas já tinham iniciado. Mas isso não impediu que eu participasse do plano de aula da professora. Nós conversamos sobre essa questão da pandemia, o contexto pandêmico, a diminuição do tempo dos nossos encontros, a dificuldade desse ensino remoto e elencamos algumas questões que não poderiam estar de fora desse plano. Então, como ajudar os alunos que possuem dificuldade de acesso à internet? Como fazer com que a redução de conteúdo seja compensada com debates em que todos possam participar de alguma maneira? como tornar as aulas mais dinâmicas, agradáveis, provocando maior participação? Como aprofundar e complementar as leituras e discussões que acontecem nos nossos encontros síncronos? Será que nós poderíamos nos encontrar mais? Como seriam esses encontros? Quais ferramentas possibilitariam melhorar nosso contato? Com essas perguntas em mente, nós chegamos à conclusão que seria interessante a utilização de vídeos do YouTube, a utilização de podcast, a criação de um grupo de leitura, a adaptação das avaliações de acordo com as necessidades dos alunos e a realização de um seminário com novo formato. Dentro dos materiais que nós utilizamos, complementares, estão alguns canais do YouTube, podcasts, filmes, reportagens que foram importantes para dinamizar nossas discussões, os nossos debates, e ilustrar também muitas das questões que estavam sendo trabalhadas durante esse clima. A minha motivação para ser monitora, desde que eu entrei na faculdade da pedagogia, eu queria entender melhor a relação entre economia e educação. Então, mas eu pensava em produzir políticas públicas, só que no meu primeiro estágio eu percebi que, na verdade, eu queria estar dentro de sala de aula. a minha primeira graduação foi em ciências econômicas, e desde lá eu procuro compreender mesmo essa relação entre trabalho e educação. E na pedagogia, especificamente na disciplina de economia política e educação, ficou muito claro para mim, por exemplo, a falácia da teoria do capital humano. Tema, inclusive, que foi objeto da minha aula, que é um tema que eu gostei muito de trabalhar. Para trabalhar com os alunos, eu disponibilizei previamente o verbete capital humano do Galdêncio Frigoto, e aí, na aula que aconteceu, que foi ministrada no dia 4 de agosto de 2021, com a assistência da professora, os alunos foram dizendo os pontos mais importantes, o que eles gostaram mais, o que chamou mais atenção no texto, e eu trouxe uma reportagem, uma matéria de jornal recente, para ilustrar essa discussão que nós estávamos tendo. Como metodologia, então, acho que um dos pontos altos da monitoria foi a formação do grupo de estudo, com encontros semanais para leitura e debate da bibliografia obrigatória, eventualmente também materiais complementares, além dos encontros que tínhamos para sanar dúvidas sobre essa bibliografia, os textos e as atividades propostas. Semanalmente, eu também me encontrava com a professora para a gente conversar sobre o desenvolvimento da disciplina, as avaliações, e como meio de comunicação, nós utilizamos o e-mail, o Classroom, o Google Meet e o WhatsApp. E semanalmente, também, sempre que necessário, eu atualizava as informações no Google Classroom. como resultados parciais, eu destaco uma maior participação da turma nas aulas, um maior número de câmeras ligadas durante as aulas, um maior envolvimento nas discussões com base nos textos, um maior envolvimento dos alunos no mural da turma do Classroom e uma boa participação dos alunos nos encontros da monitoria. E, finalizando, essas são algumas referências dos textos, dos principais textos que nós estudamos ao longo desse período. Olá, essa é a apresentação do projeto de monitoria e ativismo nas aulas de física, discutindo moradias improvisadas na 23ª semana de monitoria. Eu sou o monitor, Pedro Henrique Sousa Soares, o orientador, José Roberto da Rocha Bernardo, e as disciplinas contempladas por esse projeto são as pesquisas e práticas de ensino 2 e 3 do curso de licenciatura em física. Com uma breve introdução para o nosso projeto, nós podemos pensar o que seria o ativismo nas aulas de física. O ativismo, de acordo com o dicionário Aurélio, é a doutrina que faz da atividade a essência da realidade. Ou seja, o ativismo tem como a essência da vida, da realidade, as ações. ou seja, o ativismo nas aulas de física seria uma aula de física baseada nas atitudes que visem transformar a realidade à volta dos que estão participando do processo de ensino e buscando soluções transformadoras para os problemas que os rodeiam. E aí, como nós poderíamos formar professores ativistas insubordinados para os problemas da sociedade? é um pensamento que estrutura o nosso projeto, estrutura o nosso projeto, né? E outra parte do estruturante do nosso projeto é o porquê discutir o tema das moradias improvisadas, né? Bom, esse tema é recorrente, é um problema recorrente na realidade brasileira, né? Onde a gente tem muitos problemas relacionados a moradias improvisadas, ainda mais no contexto da pandemia, isso afeta muito a questão é escolar, porque muitos ambientes de moradias improvisadas não são propícios adequados, né? Para o estudo e isso acaba afetando o desempenho escolar, então é uma discussão urgente, muito importante no contexto que a gente se encontra. Disso vem, então, a motivação e os objetivos do nosso projeto, que é contribuir para a formação de professores ativos, sociopoliticamente, na formação de ciências, né? Elaborar um material teórico e atividades para serem implementadas em escolas parceiras e discutir o problema das moradias improvisadas na sociedade brasileira. A metodologia que nós adotamos foi de analisar textos dos alunos da disciplina de PPA2, a fim de ver como que eles desenvolveram esses temas a partir da leitura dos textos, atividades práticas administradas nas aulas de PPA3 para trabalhar e desenvolver o sistema de ativismo social e de professores subordinado e a reunião desse dia do que a gente consegue coletar dessas atividades para montar um acervo com tudo que a gente precisa para coletar segmento ou projeto. Uma breve passagem pelas atividades desenvolvidas na disciplina de PPA3, nós tivemos três, a dos objetos de afeto em que os alunos, os essencianos, escolheram objetos com os quais eles se identificavam com o objetivo de realmente tornar a escola um espaço não só de construção de conhecimento mas de identidade. Certo? Também outra atividade foi de analisar filmes e documentários com temas relacionados ao ativismo sociopolítico e a professora subordinada e a produção de manifesto do professor subversivo. Aqui a gente tem a imagem ao lado um print do Instagram onde as atividades foram publicadas e que no contexto de ensino remoto foi muito útil para poder instigar a participação de todos os estudantes. os resultados parciais têm sido muito positivos os alunos de pipetria e escola atividades têm compreendido bem os temas de ativismo sociopolítico sociocientífico e de professores subordinados subversivos e o acervo material que é coletado das atividades para ser implantado nas escolas futuramente assim que for permitido assim que as escolas se comprometerem está aumentando também. Aqui estão as referências e assim eu agradeço a minha oportunidade. Olá, meu nome é Pedro eu sou monitor da disciplina de RG2 que é do terceiro período do curso de arquitetura e urbanismo esse projeto de monitoria se chama representação gráfica como fundamento para exploração e expressão do urbano e meu orientador é o professor Alex Lamunier junto com a professora Adriana Caula e acompanho a gente também o Oswaldo Freitas que é mestrando lá na UFBA. A disciplina ela surge como um desafio no período remoto porque é uma disciplina extremamente prática que exige todo um aparato de desenho e materiais bem específicos então acredito que a minha principal missão como monitor é pensar em recursos que amorteçam essas dificuldades e façam que os alunos possam usufruir da matéria de uma forma leve e sem prejuízos. nossas aulas custam em quatro horas sendo duas síncronas e duas assíncronas esse período fora do Google Meet é geralmente o período que os alunos fazem as atividades mas tem atividades dentro das aulas também às vezes e nesse período assíncrono é o que eu entro realmente em contato com os alunos que é quando eles vêm tirar dúvidas pedir ajuda e alguns só querem saber se eles estão indo pelo caminho certo mesmo mas de uma forma geral é quando a gente tem mais contato o nosso período ele começou de uma forma bem sensorial as atividades envolviam mapas mentais do trajeto da casa deles até a real percepção de linha de relevo linha de topografia percepção de maquetes de topografia corte de topografia tudo para aguçar o olhar deles sobre as paisagens e os contextos que eles sempre veem mas que eles não percebem dessa forma e também para eles perceberem como os corpos deles ocupam e transformam esses lugares depois a gente passou por uma fase de decomposição e abstração das formas esse processo foi muito interessante até para mim porque ele cria uma metodologia para destravar a criatividade que é muito boa e quando você decompõe a forma você entende o processo de composição dela e isso é muito rico para a nossa formação é um processo ótimo na sequência a gente trabalhou o corpo foi proposto para os alunos que eles medissem seus palmos passado envergadura altura e com isso criar parâmetros de medida que eles vão usar muito na vida porque não é sempre que a gente tem trena fita métrica enfim e depois a gente propôs para eles que eles utilizando esses parâmetros medissem a cozinha deles e aí depois a gente trocou os parâmetros e cada colega desenhou o do outro então foi uma uma algazarra às vezes um não entendia o do outro mas o final acabou dando tudo certo um ponto interessante dessa fase foi a aula ministrada pelo Osvaldo e que ele fez uma análise da cozinha de Frankfurt a partir da redação do corpo feminino com a cozinha e também falou dos impactos que isso teve na representação da mulher moderna logo depois eu levei os alunos para a Culiacan no México para explorar o jardim botânico essa aula a gente trabalhou o croquis exploratório e a partir do croquis a gente foi desenhando desde o mapa da cidade mostrando a relação da malha urbana com os três rios depois aproximando mais das ruas traçando relações ali também depois entrando de fato no jardim observando o jardim observando a estrutura das obras de arte a relação do corpo com as obras de arte depois eu propus para eles três exercícios um do balanço mostrando o esquema estrutural do balanço outro mostrando o esquema estrutural dessa passarela que fica sob um lago outro traçando um corte imaginário sobre como seria esse auditório e depois como seria essa instalação de arte vista em planta e um esquema da árvore que fica meio submersa ali aí eu pedi para eles mostrarem esse esquema também na fase final a gente utilizou o máscara ali na bobage para trabalhar a perspectiva isométrica e cônica essa foi uma fase bem delicada porque são temas difíceis de ser trabalhados mas no final de tudo eles conseguiram agradeço a todos que assistiram e tenham um bom dia Olá a todos meu nome é Gustavo de Sousa Silva sou monitor das disciplinas análise 1 e 2 no departamento de matemática do Instituto de Ciências Exatas de Volta Redonda neste programa de monitoria fui orientado pelo professor Miguel e pela professora Marina Sequeiros que ministram as disciplinas vinculadas ao projeto para iniciar este relato é imprescindível mencionar que a monitoria tem um duplo objetivo por um lado é uma grande oportunidade para os alunos sanarem suas dúvidas e discutir assuntos ou exercícios da disciplina ou que estejam relacionados a ela por outro lado para mim como monitor é de extrema importância pois é uma atividade de iniciação à docência permitindo assim tanto um aprofundamento do conteúdo lecionado quanto da didática que são aspectos elementares para uma futura ministração de disciplinas em relação à motivação a análise matemática surgiu da necessidade de fornecer provas rigorosas aos conceitos vistos em cálculo diferencial integral nas disciplinas de análise os alunos têm intenso contato com o formalismo e a abstração da matemática o que justifica a necessidade de um monitor que possa auxiliar os estudantes nesses quesitos quanto aos objetivos os principais foram listados na apresentação e são eles esclarecer as dúvidas com relação ao conteúdo da disciplina auxiliar no desenvolvimento da redação das demonstrações desenvolver a capacidade analítica e crítica dos alunos e do próprio monitor e ajudar os estudantes a desenvolver uma metodologia de estudos adequada para o sucesso na disciplina antes de falar da metodologia adotada na monitoria vale ressaltar que durante o ensino remoto novos desafios foram impostos tanto para os professores quanto para os alunos monitores sendo assim com vistas a minimizar os problemas adivindos no ensino remoto nas monitorias de análise busqueio utilizar a plataforma Google Meet para os atendimentos síncronos e o Telegram para os atendimentos assíncronos utilizei também o app Churnal++ e uma mesa digitalizadora para explicar os conteúdos e facilitar a interação com os distantes em alguns momentos como recurso auxiliar dispunha do GeoGebra uma ferramenta gráfica muito utilizada pelos matemáticos eu deixei em anexo a esta apresentação uma foto da mesa digitalizadora utilizada como se pode ver a seguir um print parcial de um dos documentos em formato pdf gerado após o término de uma das monitorias além de um gráfico de uma função real construída via GeoGebra e utilizada em uma das monitorias sobre sequências de funções um dos aspectos que precisam ser mencionados neste relato são os resultados parciais vamos iniciar então analisando a frequência das monitorias em junho foram registrados sete alunos a monitoria em julho 13 em agosto 22 e por fim em setembro 16 adicionalmente ocorreram atendimentos assíncronos via telegram como mencionado na sessão metodologia e nesse caso a participação foi de cinco alunos em junho sete em julho nove em agosto e quatro em setembro falando agora sobre a relação de aprovação e reprovação vemos que dentre os que frequentavam a monitoria nove alunos foram aprovados e nenhum foi aprovado por outro lado dentre os que não frequentavam a monitoria nove foram também aprovados porém oito foram reprovados em termos percentuais temos então que 34,61% dos alunos foram aprovados com monitoria o mesmo índice foi registrado para os aprovados sem monitoria e 30,78% dos alunos foram reprovados sem monitoria perceba que nenhuma reprovação foi registrada dentre os alunos que frequentavam as monitorias o que nos fornece o indício de que a monitoria de análise cumpriu o seu papel de auxiliar os estudantes no progresso da disciplina com os dados consolidados no slide anterior vemos que 69,23% dos inscritos nos cursos de análise um e dois foram aprovados e 30,77% foram reprovados essas foram as principais referências adotadas ao decorrer do programa de monitoria e agradeço a atenção de todos